O entrevista coletiva desta semana recebe o secretário municipal de saúde, João Carlos Baracho. Agora nós temos bastante eco através do ministro Ricardo Barros, temos também parceiros importantes dentro do governo do estado e uma ação do prefeito no sentido de priorizar a saúde. A entrevista coletiva é neste sábado, às 11h30 da manhã, na tela da Band. Obrigado.